Alfama Vestiu a belusa velhinha, que é da vizinha, é mais bonita E pôs a saia de chita, que só é vestida em dia de festa Pecos, escadinhas, ruas estreitinhas, onde em cada esquina há um bailarico Trovas nas vielas e em todas elas, perfume de manjerico Risos gargalhadas, fadas desgarradas, hoje Alfama é um demónio E em cada canto, o suave encanto de um rosto de Santo António Já não se ouve em cantigas, em raparigas, olhar cansado Dá proveito ao ensaio, de mais um beijo nos namorados Já se ouvem sinos tocando, galos cantando à desgarrada Mas mesmo assim dona Alfama, só vai para a cama aí de madrugada Pecos, escadinhas, ruas estreitinhas, onde em cada esquina há um bailarico Trovas nas vielas e em todas elas, perfume de manjerico Risos gargalhadas, fadas desgarradas, hoje Alfama é um demónio E em cada canto, o suave encanto de um rosto de Santo António Risos gargalhadas, fadas desgarradas, hoje Alfama é um demónio E em cada canto, o suave encanto de um rosto de Santo António Risos gargalhadas, fadas desgarradas, hoje Alfama é um desgarrado Risos gargalhadas, fadas desgarradas, hoje Alfama é um desgarrado Risos gargalhadas, hoje Alfama é um desgarrado Risos gargalhadas, hoje Alfama é um desgarrado Risos gargalhadas, hoje Alfama é um desgarrado